Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bom dia a todos e todas. Seja bem-vinda mais uma vez a governador Valadares, a nossa presidenta da República, companheira e amiga Dilma Rousseff. Quero cumprimentar todos os ministros que acompanham a nossa presidenta. Quero saudar aqui o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, aqui mineiro, de Minas Gerais, cuidando também do Ministério da Agricultura. Quero saudar Pepe Vargas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, motivo também pelo qual estamos aqui para a entrega de equipamentos nessa solenidade. Quero cumprimentar também com carinho especial o ministro da Educação, hoje Henrique Paim e quero agradecer a ele mais uma vez estar vindo hoje, agora, nesse momento, como ministro da Educação em governador Valadares. Quero saudar a nossa ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e agradecer o belo trabalho que ela está fazendo neste país para erradicar a pobreza e garantir oportunidades para homens, mulheres e toda a nossa população. Quero saudar o Nácio Rodrigues, representando governador de Minas. Quero saudar o nosso ex-ministro mineiro, ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, o nosso grande abraço. Saudar todos os nossos deputados federais, estaduais que se encontram aqui. Quero saudar, em nome do deputado Leonardo, de governador Valadares, todos os presentes aqui conosco, na nossa cidade, juntamente com o Gabriel. Quero saudar também o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Adair Cunha, e todos se sintam cumprimentados. Presidente da Câmara de Governador Valadares, quero saudar aqui o vereador Giovanni Honório. E também representando todas as instituições, aqui também representada dos prefeitos e prefeitas, Roberto, presidente da Ardoce, aqui da Prefeitura de Conselheiro Pena, e a prefeita da ANDI, que é a nossa prefeita lá de Coronel Fabriciana Rosângela Mendes. Então, sinto-se todos cumprimentados e cumprimentadas nessa manhã. Quero saudar aqui todas as nossas prefeitas, todos os nossos prefeitos, convidados aqui da nossa manhã. Quero saudar também as nossas lideranças sociais, empresariais e políticas, também aqui do leste mineiro, mas também de muitas regiões de Minas, presidenta Dilma. Aqui tem o Norte de Minas, aqui tem o Jequitinhonha, aqui tem o Mucuri, aqui também tem o Vale do Rio Doce, se fazem representar com tantos prefeitos e prefeitas, nesta manhã, aqui em Governador Valadares. Mas eu queria deixar uma mensagem aqui nessa manhã, dizendo o que eu falei com os formandos do Pronatec, que, olha, é a terceira vez que a nossa presidenta Dilma vem a governador Valadares. A primeira como ministra ainda da Casa Civil, em 13 de fevereiro de 2010, com o presidente Lula naquela oportunidade, anunciaram aqui ao campus da Universidade Federal, uma rede federal de ensino, que se somou à Universidade Aberta do Brasil e que se somou também ao Instituto Federal de Educação, aqui em Governador Valadares. E agora, em 27 de dezembro, sendo solidária a todos nós, a todos os municípios que sofreram intensamente as fortes chuvas que assolaram muitas regiões de Minas, especialmente a região do leste mineiro, que foi realmente a mais atingida pelas fortes chuvas e que ainda estamos em processo lento de recuperação. Nós todos sabemos disso. Mas naquela oportunidade, a presidenta Dilma, no dia 27 de dezembro, soproviou essa região, viu de perto a realidade não somente de Governador Valadares, mas de todo o leste, demonstrando compromisso, sensibilidade, demonstrando solidariedade e, principalmente, a presença do nosso governo federal nesta região com a sua solidariedade aqui no leste de Minas. Muito obrigada, presidenta Dilma, pela sua sensibilidade como presidenta desse país que está continuando os projetos transformadores iniciados pelo governo do presidente Lula. E eu estou feliz de recebê-la mais uma vez aqui, como anfitriã de Governador Valadares, com todos os prefeitos e prefeitas dessa região, chegando aqui hoje, aqui hoje para celebrar conosco o Pronatec e tantos alunos com oportunidades, também dando boas notícias que ela fará aqui para nós, mas também recebendo todos os prefeitos que vão, então, estar tendo acesso a todo esse equipamento, que vai fortalecer a agricultura familiar, o acesso às estradas vicinais, também as oportunidades de crescimento no campo e também nas nossas cidades espalhadas por Minas Gerais. Então, eu quero deixar aqui, presidenta Dilma, se teve um tempo da história do Rio Doce que a gente enviava companheiros talentosos, população trabalhadora, para os Estados Unidos e para a Europa, de 2009 para cá, com o governo do presidente Lula e o governo da senhora nesse país. As pessoas estão ficando nessa região e as que estão retornando, estão tendo novas oportunidades, novas oportunidades, evitando assim a imigração que prejudicou tantas famílias, tantas inteligências que foram embora e que não tiveram oportunidade desse crescimento. Agora, o nosso Brasil, que hoje está em pleno emprego, hoje superando as dificuldades com transferência de renda, oportunidades para a maioria dos brasileiros. Nós estamos vendo, então, o nosso povo querer ficar aqui, os nossos talentos permanecendo aqui, os nossos operários ficando em Governador Valadares e no leste de Minas. Perdemos muitas vidas nessa travessia por esse trecho, chegando até os Estados Unidos e a Europa. E hoje, as nossas vidas estão mais protegidas aqui em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no leste de Minas, pelas políticas de mudança e transformação que estão passando o nosso país e a nossa região. E, por fim, Presidenta Dilma, o nosso agradecimento pelos acertos do nosso governo federal, mas a senhora conduzindo também com ética, com compromisso, com a gestão pública e eficiente desse país. E eu quero deixar aqui o nosso agradecimento pela Universidade Federal, do nosso, nosso Governador Valadares, e também pela educação desse país. Agradecer pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é um sucesso, é o maior programa de habitação desse país, e é o maior acerto e sucesso aqui também de Governador Valadares. E a erradicação da pobreza e da miséria, porque passamos esse país. Então, o meu abraço, a minha gratidão em nome do nosso povo e do nosso agente, porque o Brasil não quer mais o retrocesso, o Brasil só quer olhar para frente, o horizonte é novo, o horizonte é construído por nós, o horizonte é construído pela nossa população. Obrigada, Presidenta Dilma, obrigado pelo Brasil, obrigado pelo Vale do Rio Doce e por Governador Valadares. Um grande abraço. Para uso da palavra, neste momento, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Muito bom dia a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Permitam-me saudá-los, saudá-las, saudando a nossa presidenta Dilma Rousseff. Saúdo também os meus colegas de ministério, o ministro Antônio Andrade, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes, a ministra do Desenvolvimento Social, ministra Tereza Campelo. Saúdo todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, saudando a prefeita de Governador Valadares, Elisa Maria Costa. Saúdo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Governador Valadares, vereador Giovanni Honório. Em nome dele, todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Saúdo o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nárcio Rodrigues, que nesse ato representa o governador Anastasia. Saúdo todos os deputados federais, deputados estaduais, secretários municipais, dirigentes sindicais, representantes dos diversos movimentos sociais aqui presentes, demais autoridades nominadas no protocolo. Uma saudação também especial ao meu amigo Fernando Pimentel, eu, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É com muita alegria que hoje nós damos continuidade aqui no Estado de Minas Gerais à entrega de máquinas e equipamentos às prefeituras dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. Como todos aqui sabem, o PAC envolve um conjunto de obras na infraestrutura logística e social do nosso país. No PAC existem grandes obras de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mas o PAC também lembrou dos pequenos municípios e lembrou-se das estradas vicinais. O Programa PAC Equipamentos, no qual integram estas máquinas que hoje aqui estamos entregando às prefeituras, tem justamente o objetivo de dotar às prefeituras, dos municípios até 50 mil habitantes de um conjunto de máquinas que permitam às prefeituras terem melhores condições de fazerem a manutenção e melhorias nas estradas vicinais, as estradas não pavimentadas que cortam o nosso Brasil rural. É por essas estradas que escoa a produção da agricultura e pecuária, é por essas estradas que passam também todas as necessidades da população do meio rural, seja os ônibus escolares, as ambulâncias, o material do Minha Casa Minha Vida, que a prefeita Elisa falou, e hoje nós também temos o Minha Casa Minha Vida no meio rural, através do Programa Nacional de Habitação Rural. Enfim, por estas estradas vicinais que circulam às necessidades da população que vive do meio rural do nosso país. Mas também é importante dizer que é um grande programa de apoio em parceria com as prefeituras dos municípios, de municípios até 50 mil habitantes. Então, prezados prefeitas e prefeitos, eu espero e tenho certeza que vocês farão bom uso dessas máquinas. Eu queria lembrar aqui aos prefeitos e prefeitas algumas questões importantes. As máquinas que vocês estão recebendo, elas já vêm com a nota fiscal em nome da prefeitura. É uma doação definitiva à prefeitura. No contrato que nós fizemos com as empresas fornecedoras, está prevista, em primeiro lugar, a capacitação de operadores para a utilização dessas máquinas. Então, eu faço aqui um pedido especial, mais do que um pedido, uma observação muito importante. Não deixem que outros operadores, que não o operador capacitado, utilizem as máquinas, porque assim a máquina terá a vida útil muito maior. Essa é uma questão muito importante. No contrato já está prevista a capacitação. Nós estamos pagando pela capacitação dos operadores. Segundo lugar, no contrato também está previsto 2.500 horas máquina de garantia para a máquina. Consequentemente, todas aquelas revisões periódicas que uma máquina dessas tem durante o período de garantia também está suportado e pago pelo contrato. Mas é muito importante que vocês cuidem da data exata da revisão, porque se perde o prazo de revisão, nós também teremos problemas lá na frente. Então, cuidem da revisão dentro do prazo de garantia. Não deixem de efetuar a revisão no prazo de garantia. Muito importante também que está previsto no programa que estas máquinas têm que ser utilizadas para o cuidado das estradas vicinais. Portanto, prefeitos e prefeitas, mesmo que vocês sofram pressões da comunidade para usar, eventualmente, para outras finalidades, a finalidade é para cuidar de estradas vicinais. E muito importante, é para usar nas estradas vicinais públicas. Cuidem para que os operadores não sofram pressões também para usar as máquinas dentro de propriedades particulares, porque o programa não prevê esta possibilidade. Eu tenho certeza que os prefeitos e prefeitas aqui presentes nos ajudarão a ter esses cuidados para que esse programa seja um programa exitoso. Com esse programa, nós vamos dar melhores condições para a população do meio rural poder transitar nas suas necessidades. Com esse programa, nós vamos garantir que os agricultores possam ter melhores condições de escoar a sua produção. Hoje, nós temos política de crédito, temos seguro agrícola, temos programas de compras públicas, como o PA, como o programa da merenda escolar, temos um volume de crédito como nunca na história do nosso país teve crédito para a agricultura. 157 bilhões de reais é o recurso que a presidenta Dilma liberou para a agricultura do nosso país, seja para o pequeno, para o médio ou para o grande produtor. E com o programa das máquinas, nós vamos dar melhores condições para essa produção escoar. Prefeitos e prefeitas, todas essas máquinas são adquiridas de empresas produzidas, empresas localizadas no Brasil. Por isso, através da licitação, com margem de preferência para a indústria nacional, nós não só estamos melhorando a condição de vida dos homens e das mulheres do campo brasileiro, mas também estamos gerando trabalho para os trabalhadores da indústria de máquinas e equipamentos do nosso país. Estamos estimulando a indústria do nosso país, gerando emprego e renda para que o nosso país continue crescendo com a inclusão econômica e social do nosso povo. Parabéns, prefeitos e prefeitas. Bom uso das máquinas. Integrando a segunda fase do programa de aceleração do crescimento PAC-2, o governo federal realiza hoje a entrega de 36 motoniveladoras e 56 pás carregadeiras, que beneficiarão cerca de 70 mil agricultores familiares. Investimento aproximado de 356 milhões de reais. convidamos para receber a chave da motoniveladora, das mãos da Presidenta da República e do Ministro do Desenvolvimento Agrário, os prefeitos dos seguintes municípios, que vamos convidar em grupos de dez. Ataleia, Geraldo Dias Amador, Bugri, Jordão Viana Teixeira, Capitão Andrade, José de Oliveira Filho, Carlos Chagas, Milton José Tavares de Quadros, Conceição do Mato Drentro, Reinaldo César de Lima Guimarães, Conselheiro Pena, Roberto Balbino de Oliveira, Coroaci, Walter de Almeida, Engenheiro Caldas, Juarez Contin Júnior, Frei Inocêncio, Carlos Vinícius de Carvalho Soares. A presidenta Dilma Rousseff entrega motoniveladoras e pás carregadeiras para pequenos municípios de Minas Gerais. São 92 máquinas que vão ser utilizadas pelas prefeituras para a recuperação e também a manutenção de estradas rurais. Itayumi, José Carlos Pires Gomes, Itueta, Cláudio Boachá, Jampruca, Renato Vieira Cacique, Marilac, Aldo França Solto, Matias Lobato, Valdir Batista Gonçalves, Mesquita, José Fábio de Oliveira Gonçalves, Morro do Pilar, Vilma Maria Diniz Gonçalves, Nova Velém, Valdeci Dornelas. Morro do Pilar, Vilma, Vilma, 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 O governo federal está doando para municípios de Minas Gerais 92 equipamentos. São 36 motoniveladoras e 56 pás carregadeiras. Santana do Riacho, André Ferreira Torres, Santo Antônio do Itambé, Ceci Alves Diamantino, Santos Dumont, representando o prefeito, o senhor Clésio Oliveira Santos, São Geraldo da Piedade, Ozanã Oliveira de Farias, São José do Jacuri, José Geraldo Alves Gonçalves, São Pedro do Suaçuí, Ricardo Araújo Souza, Serro, Epaminondas Pires de Miranda, Setubinha, João Barbosa Neto, Simonésia, Marinalva Ferreira, Taparuba, Joaquim Carlos da Silva Neto, Vargem Alegre, Jaconias de Almeida Franco Júnior, Virginópolis, Irã Amaro Pinheiro Roque, Virgolândia, Arnaldo de Oliveira Braga. Esses equipamentos que estão sendo entregues aos municípios de Minas Gerais fazem parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. E é coordenado, é uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. O investimento foi de mais de 31 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 70 mil famílias de agricultores. Após essa entrega em Governador Valadares, o Governo Federal terá entregue um total de 1.514 equipamentos somente em Minas Gerais, o que representa um investimento de 355 milhões de reais. Esses equipamentos vão ser utilizados na recuperação e na manutenção de estradas rurais. municípios de Minas Gerais foram atingidos no fim do ano passado por chuvas, principalmente municípios da região leste de Minas Gerais. Essas chuvas que ocorreram no fim de 2013 deixaram as estradas vicinais muito danificadas. São aquelas estradas que ligam o campo às áreas urbanas. Por isso, então, há necessidade dessas máquinas para realizar a reestruturação das vias. Nesta entrega estão sendo atendidos principalmente os municípios que decretaram situação de emergência devido ao excesso de chuvas registrado no mês de dezembro. A presidenta Dilma Rousseff, então, entrega esses equipamentos a municípios de Minas Gerais, cerimônia que é realizada em Governador Valadares. E antes desta solenidade, a presidenta Dilma Rousseff também participou da formatura de alunos do Pronatec, que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao todo, no Brasil, o ano de 2013 deve fechar com mais de 18 mil máquinas entregues. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, os prefeitos dos seguintes municípios, que também chamaremos em grupos de 10. Águas Vermelhas, o representante do prefeito, senhor Normanias Pereira Abade. Almenara, o representante da prefeita, o senhor Geraldo Antônio Tadeu. Angelândia, o vice-prefeito Josué Gomes Pena. Ara Suaí, Armando Jardim Paixão. Berilo, o representante do prefeito, o senhor Laércio Amaral Rodrigues. Berizal, Valdemir Meireles dos Santos. Bocaiúva, Ricardo Afonso Veloso. Botumirim, Haroldo de Souza Oliveira. Brasilândia de Minas, Jair Oliva Júnior. A presidenta Dilma entrega neste momento as máquinas a mais um grupo de prefeitos de municípios de Minas Gerais. Essa ação do governo federal tem a meta de melhorar a infraestrutura viária dos pequenos municípios brasileiros. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao todo no Brasil, o ano de 2014 deve fechar com mais de 18 mil máquinas e veículos doados a mais de 5 mil prefeituras. Um total de investimento de aproximadamente 5 bilhões de reais. Neste momento são doados 92 equipamentos, 36 motoniveladoras e 56 pás carregadeiras. Convidamos o representante do prefeito, Cláudio Abreu. Caraí, Valtemiro Ferreira de Souza. Chapada do Norte, o representante do prefeito, o senhor Paulo Martins Magalhães. Conego Marinho, Natalino Pereira Rodrigues. Coração de Jesus, Pedro Magalhães Araújo Neto. Crisólita, Mabele Martins Dourado Pereira. Cristália, Eduardo Medeiros Cabral. Engenheiro Navarro, Paulo Afonso dos Santos. Francisco Badaró, o vice-prefeito Antônio Reginaldo Martins. Franciscópolis, Edilson Alves dos Santos. Essa é uma iniciativa do governo federal que faz parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em Minas Gerais, são doados 92 equipamentos. Um investimento de aproximadamente 31 milhões de reais, que vai beneficiar cerca de 70 mil famílias de agricultores. As chuvas no fim de 2013, que assolaram a região leste de Minas Gerais, deixaram as estradas vicinais, muito danificadas. Essas estradas que ligam aí as áreas rurais, as áreas urbanas. E por isso, então, a necessidade dessas máquinas para a reestruturação das vias. Com a entrega dessas máquinas, as prefeituras vão poder fazer, então, a recuperação das estradas rurais. Parabéns. Com a entrega desses equipamentos, as prefeituras vão poder, então, fazer a recuperação e a manutenção das estradas que foram danificadas com as chuvas ocorridas no leste de Minas Gerais, em dezembro do ano passado. E esse é um trabalho que precisa ser feito, então, para facilitar o escoamento da produção dos agricultores familiares, para facilitar o acesso deles às cidades. Até o fim do primeiro semestre de 2014, os 792 municípios mineiros aptos devem receber ao todo 2.644 equipamentos, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigado. 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 De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao todo no Brasil, o ano de 2014 deve fechar com mais de 18 mil máquinas e veículos doados a mais de 5 mil prefeituras. Um investimento total de aproximadamente 5 bilhões de reais. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff entrega as chaves e os equipamentos a prefeitos de Minas Gerais. São, ao todo, 92 equipamentos, entre motoniveladoras e pás carregadeiras. Novo cruzeiro, Gilson Ferreira da Costa. Olhos d'água, Clever Aparecido Azevedo. Padre Paraíso, Dulcinea Duarte de Souza Pinto. Pirapora, a representante do prefeito, a senhora Fabisa Ferreira Pimenta. Ponto Chique, Geraldo Magela Flávio Rabelo. Riacho dos Machados, Elton Marques de Almeida. Rio Pardo de Minas, Jovelino Pinheiro Costa. Rubim, Evandro Tiago de Aguilar. Santa Fé de Minas, Luiz Flávio Farago. São João da Ponte, Sidney Pereira da Silva. São João da Ponte, Sidney Pereira da Silva. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, até o fim do primeiro semestre de 2014, 792 municípios de Minas Gerais aptos devem receber mais de 2.600 máquinas entre retroescavadeiras, motoniveladoras, pás carregadeiras e caminhões pipa e também caminhões caçamba. Daniel Danilo Mendes Teixeira. Ubaí, Gerson Mendes Almeida. Urucunha, Geraldo Anchieta Rosário Oliveira. Vaze, Varzelândia. Felisberto Rodrigues Neto. 92 municípios de Minas Gerais recebem do governo federal máquinas, motoniveladoras e pás carregadeiras. São equipamentos que vão ser utilizados principalmente em municípios afetados pelas chuvas do fim de 2013, chuvas que ocorreram no mês de dezembro e que aí prejudicaram as estradas rurais dos municípios que ficam na região leste de Minas Gerais. A partir de agora, então, esses municípios com esses equipamentos vão poder fazer o trabalho de recuperação dessas estradas para facilitar o escoamento da produção dos agricultores familiares, facilitar o acesso deles às áreas urbanas. Com a palavra, a presidenta da república, Dilma Rousseff. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria primeiro cumprimentar aqui os prefeitos e as prefeitas que receberam suas máquinas e também aos agricultores familiares presentes nessa cerimônia, a todos os valadarenses. Eu queria dizer que nessa segunda cerimônia aqui em governador Valadares, eu estou muito feliz de participar dela. Eu queria cumprimentar os ministros de Estado. o Pepe Vargas, do desenvolvimento agrário, o Antônio Andrade, da agricultura, pecuária e abastecimento, o Henrique Paim, da educação e a Tereza Campelo, do desenvolvimento social e combate à fome. Cumprimentar o nosso ex-ministro Pimentel, cumprimentar também o senador, por favor, gente, cumprimentar o senhor Nárcio Rodrigues, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que nessa cerimônia representa o senhor Governador do Estado, cumprimentar a Elisa Maria Costa, prefeita de governador Valadares, a quem eu agradeço a recepção calorosa que nós recebemos hoje nesse dia. Cumprimentar também os deputados federais, o deputado Ademir Camilo, o deputado Gabriel Guimarães, o deputado Jorge Hilton, deputado João Magalhães, deputado Leonardo Monteiro, deputado Odair Cunha, deputado Padre João, deputado Reginaldo Lopes. Queria cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, aqui de governador Valadares, o vereador Giovanni Honório. Queria cumprimentar também os nossos jornalistas e as nossas jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu estou aqui distribuindo as máquinas desse programa que tem por objetivo as prefeituras menores, as prefeituras com até 50 mil habitantes. Esse é um programa muito importante. Por quê? Porque a grande maioria dos municípios, para não dizer quase 90% deles ou um pouco mais, são municípios até 50 mil habitantes. E nesses municípios, eu sempre que distribuo essas chaves, eu pergunto para o prefeito, vem cá, prefeito, quantos quilômetros de estrada vicinal o senhor tem? E aí tem números bastante significativos. Tipo assim, no meu município tem mil quilômetros de estradas vicinais, tem 600 quilômetros de estrada vicinal, tem 100 quilômetros de estrada vicinal, ou seja, tem números muito importantes. E isso é algo que a gente tem de olhar com clareza, mas também com cuidado e com atenção, porque essas estradas vicinais são estratégicas para o deslocamento da produção de alimentos desse país, da produção de proteínas, tanto gado, como suínos, como aves, enfim. São estratégicos também quando a gente olha as questões sociais. Por eles passam os ônibus no caminho da escola levando criança e buscando criança, por eles passam as ambulâncias do SUS, por eles passam brasileiros e brasileiras. Só por isso essas estradas vicinais já eram importantes. E se a gente for olhar em quilometragem, elas são tão importantes e até mais numerosas do que os quilômetros das estradas, tanto as federais como as estaduais. Manter essas estradas em condições é muito importante para o país. A lei distribuiu entre as diferentes esferas de governo as responsabilidades. As BRs são responsabilidade do governo federal. Aqui em Minas, as MGs são responsabilidade do governo do Estado. E as vicinais são responsabilidade das prefeituras. Mesmo sendo responsabilidade das prefeituras, é obrigação do governo federal ver como é que ele pode ajudar. E nós resolvemos ajudar, sim, os municípios, através de uma doação. Então, nós vamos doar, ou seja, vamos passar para o nome da prefeitura, as máquinas. E aí nós olhamos o seguinte, quais os municípios que nós vamos dar força? Vamos dar força para aqueles que mais precisam. E por isso definimos até 50 mil habitantes em todo o Brasil, aqui em Minas, mas em todos os estados da federação. Se eu não me engano, são mais de 5.060 municípios. Se não precisa, acho que são 5.061. Tem hora que a memória me trai, mas eu acho que são 5.061. E por que para os de 50 mil? Porque os acima de 50 mil têm mais condições. Nós estamos dando força para aqueles municípios menores. E essa é uma característica do governo. Nós olhamos para os municípios até 50 mil. E por que fazemos isso? Porque é o contrário do que todo mundo pode pensar. Não era tradição olhar para os municípios, o governo federal olhar para esses municípios. A gente olha nessa questão desses kits de máquinas, olha também no Minha Casa Minha Vida, que é esse programa que o governo federal mais coloca recursos no seu orçamento. Por que nós fazemos isso? Porque é fundamental que esses municípios, onde vive uma parte importante da nossa população, tenham recursos similares para dar condições de vida para a população que neles mora. Por isso, nós ajudamos sim os prefeitos. E vamos continuar ajudando, mesmo que tenham críticos que fiquem falando por aí. Agora, nós queremos fazer um programa o melhor possível. Nós sabemos que antes os prefeitos ou tinham máquinas muito velhas ou alugavam máquinas e pagavam dinheiro para o aluguel. O que nós fizemos, então? Escolhemos para todos os municípios, até 50 mil habitantes, três tipos de máquina, retroescavadeira, moto-liveradora e caminhão caçamba. Para os municípios do semiárido e da região da Sudene, em condições de emergência, com emergência decretada, por conta da seca ou de desastre natural intenso, nós colocamos mais duas máquinas, que são a pá carregadeira que está ali e o caminhão-pipa, o caminhão-pipa necessário para, muitas vezes, transportar água. E consideramos que, com isso, nós demos um passo para que a gente cuide das estradas vicinais, para que o prefeito tenha autonomia para fazer uma obra demandada pelo cidadão do seu município, para abrir um canal, abrir uma barragemzinha, enfim, fazer aquelas obras que são cruciais. Eu quero dizer que nós contratamos e fizemos um contrato com fornecedores dessas máquinas e equipamentos, mas fizemos com produtores que fazem essas máquinas no Brasil para garantir emprego e renda para brasileiros. É aquela história que a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. É para dois programas, o de emprego e o para os prefeitos e prefeitas. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós fomos lá e fizemos um contrato. No contrato, nós pedimos, vou dizer melhor, nós colocamos como uma condição para o contrato que os fornecedores dos equipamentos dessem treinamento para os operadores. Então, vamos supor que lá na prefeitura do seu José ou da Nona Ângela tenha um operador antigo das máquinas. Olha, coloca ele para fazer o curso, que vai ser melhor, porque ele vai operar uma máquina mais sofisticada. Então, ele vai saber operar melhor e a máquina vai ter um ganho, porque ela vai ter menos ônus e assim ela vai durar esse período inicial muito mais. Eu queria também insistir nisso, porque tem sido objeto de muita crítica ao fato de que não estão cuidando dessa questão da operação adequada das máquinas. Mesmo com as críticas, eu quero dizer, um programa dessa dimensão, sabe quantas máquinas são? São 18 mil máquinas que nós compramos. Um programa dessa dimensão, dando um problema aqui, outro ali, é absolutamente esperado. E eu tenho certeza que o maior interessado ou a maior interessada nessas máquinas são os próprios prefeitos e as prefeitas. Eu quero também dizer para vocês que o espírito que rege essa questão aqui das máquinas é um espírito, chamado espírito de parceria republicano. Eu não quero saber quem é e onde é que o prefeito tem o seu coração político, vou dizer assim. Se o prefeito é de que partido? Não interessa. É direito do prefeito e da prefeita receber a máquina. Por isso que o critério é esse. Cidade até, município até 50 mil, o prefeito e a prefeita tem direito, não interessa de onde ou aonde eles colocam o coração político deles. Isso é problema deles. O governo federal não tem nada com isso. Nem ninguém pode exigir isso de nenhum prefeito e de uma ou de nenhuma prefeita. Parceria republicana é também o que nós estamos fazendo em outros programas. Eu quero dizer para vocês que eu fico aqui muito feliz de ver, eu prometi, eu vim aqui, lá no final do ano, não é, prefeita? E quando eu estava aqui, a prefeita chamou os municípios do entorno. E eu não lembro mais o nome do prefeito que falou para mim, presidente, olha, porque não estão distribuindo todas as máquinas que nós queremos. Viu, Pepe? Pois é, aí o que eu fiz? Eu fui olhar e como eu prometi para ela que eu voltava, nós estamos distribuindo essas máquinas. Mas eu quero dizer para os prefeitos e para as prefeitas que eu sei que está faltando caminhão caçamba, não é, Pepe? Caminhão pipa para aqueles que são do semiárido e da região da Sudene em declaração de emergência. Mas todos os até 50 mil, seja de onde forem, ganham três, retro, moto e caminhão caçamba. Então, eu quero dizer para vocês que vocês ainda têm, até, no máximo, o final de maio, e se as empresas que fornecem esses equipamentos atrasarem um pouco, é mais duas semanas que eles têm de tolerância, até 15 de junho. Então, vocês têm de ficar atentos, até 15 de junho, vocês terão de receber todos os equipamentos e as máquinas, todos, sem exceção. Eu quero também falar sobre aqui uma outra cooperação que eu falei, mas não completei. Dos 92 municípios que estão recebendo as máquinas hoje, 63 demandaram 88 médicos do programa Mais Médico. Em 34 desses 63 municípios, 45 médicos já estão trabalhando. Em março, mais 39 médicos estarão em atividade. Então, eu quero dizer que também no Mais Médicos, nós temos o compromisso de, no mais tardar, março, abril, estarmos com todos os médicos trabalhando nos respectivos municípios. Também nesse caso, é uma parceria absolutamente republicana. Quem pediu, quem pediu, teve. Agora tem critério. Nós começamos pela situação pior e estamos indo progressivamente para atender todo mundo. Mas o critério foi esse. Quem tinha, quem estava pior em matéria de médico, tinha município mais pobre, era de zona indígena ou muito difícil de atender, como é o caso do norte do país, nós demos prioridade. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Primeiro, um recado para os prefeitos. Juntos, o governo federal estará com vocês para fazer os programas que beneficiem a todos, sem exceção, olhando para a população e não para qualquer outra segunda questão. E, finalmente, eu quero agradecer aqui a prefeita Elisa. Agradeço a prefeita Elisa por várias coisas. E eu sempre vou lembrar da prefeita Elisa, lá em 2010, lutando para ter aqui um campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, lutando para ter uma faculdade de medicina. Hoje, a prefeita já tem essas duas, tem o campus e a faculdade de medicina, que é muito importante ter faculdade de medicina. Sabe por quê? Porque o médico forma aqui, aí o médico namora alguém daqui, ou a médica namora alguém daqui, aí já fica aqui, casa aqui, e aí é que as coisas vão se... vão acontecendo de forma natural. Além disso, eu queria falar uma coisa para a prefeita. Vindo para cá, prefeita, lá do aeroporto, eu vi uma coisa muito importante, que é uma faixa do Minha Casa Minha Vida 2, que é o seguinte, quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida 2, nós colocamos como uma condição para as novas moradias que se fizesse o uso da energia solar. Vocês imaginam só que nessa cidade, com esse calor, com esse sol, a gente não aproveitar o sol é a gente ser muito bobo, não é? Pois é. Então, o que eu vi aqui que me encantou? Eu vi aqui um conjunto de casas, a prefeita me disse que é em torno de 600, 653, 653, vocês podem olhar, ela já tem aquela caixa d'água e a placa solar que vai esquentar a água. Você só imagina o que vão economizar, de água para banho, de água para limpar, a facilidade que você limpar com uma aguinha quente, vai economizar sabão, vai economizar muitas coisas. Então, eu quero dizer para vocês que também aqui tem um programa que eu muito me orgulho dele, que é o Minha Casa Minha Vida, e também o Pronatec, que nós acabamos de participar da formatura de mais de 1.200 formandos e formandas, brasileiros e brasileiras ali que se esforçaram, batalharam, foram lá e conseguiram. Então, estou muito feliz. Primeiro, porque vejo o governador Valadares se transformando num polo educacional, tanto universitário, quanto na educação em tempo integral e também no Pronatec. E, finalmente, eu queria dizer para vocês que foi um prazer imenso dessa vez estar aqui num momento de festa e não, como eu vi no final do ano, no dia 27, numa situação de emergência por conta das chuvas. Então, eu quero dizer para vocês, do fundo do coração, um grande abraço e muitas felicidades. Eu já falei lá, mas a prefeita quer que eu fale aqui. Então, eu vou falar. Lá, eu comuniquei aos valadarenses, ao pessoal aqui de governador Valadares, que na duplicação da BR-381, nós decidimos que a duplicação chega até aqui, governador Valadares. E, além disso, que o acesso e a travessia serão computados na obra. Obrigado, gente. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.